Trago agora o unboxing do jogo Metal Gear Solid V The Phantom Pen Jogo desenvolvido e publicado pela Konami, lançado em setembro de 2015 Esse jogo teve um anterior que foi bem polêmico Que foi o Metal Gear Solid V Ground Zero Que era apenas um prólogo Era mais para uma demo na verdade E foi vendido separadamente Vamos aos recursos do jogo Ele é para um jogador e online de 2 a 16 jogadores Outro polêmico envolvendo esse jogo também foi A treta entre o Kojima e a Konami Até que o Kojima agora Cortou as relações Aqui está o disco Aqui tem um bolcha com a DLC DLC da edição Day One Que acompanha um escudo balístico Que acompanha um escudo balístico Caixa de papelão Uniforme de serviço de Snake Aumento de XP no MGO Especial Adam Scar Aqui um panfleto com as informações de garantia Aqui um panfleto com as informações de garantia Obrigado Aqui um panfleto com as informações de garantia Aqui um panfleto com as informações de garantia E aí Aqui um panfleto com as informações de garantia